Pague você primeiro. Você faz isso? É isso que eu vou falar nesse vídeo, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Dani Edson, fazendo mais uma caminhada e mais um vídeo muito importante, uma das mais importantes lições de educação financeira, né, que a gente deve aprender. Você paga a si primeiro? O que significa isso? Imagina, você trabalha o mês todo, recebe seu salário, sai pagando todo mundo, paga todo mundo, mas não paga a si mesmo. Como assim? Todo mundo quer pagar as contas, né, quer pagar as dívidas, e isso está certo, a gente tem que pagar as dívidas. Mas, quem que trabalhou? Quem que se esforçou o mês todo para receber esse salário, esse pagamento? Foi você. E no final das contas, você ficou sem nada para você. Então, pagar a si mesmo primeiro, significa que antes de pagar todo mundo, você separar uma parte desse dinheiro para você. Mas não é para você comprar um celular mais novo, trocar de carro, agendar uma viagem dos sonhos, não. Então, é para você aplicar esse dinheiro, investir esse dinheiro, poupar esse dinheiro, para você sempre ter uma reserva financeira. Primeiro isso. Eu já falei sobre isso, sobre esse assunto, em outros vídeos, que eu vou até colocar o cartão aí, você pode dar uma olhada. Mas hoje eu quero bater um pouco mais nessa tecla, que é muito importante. Pagar a si mesmo primeiro. Você reservar uma parte do que você ganha, e aplicar esse dinheiro, poupar e guardar, né, investir em alguma coisa. Primeiro, com o objetivo de fazer uma reserva para emergência, um fundo de emergência. O que é isso? É uma reserva equivalente a pelo menos três meses do seu salário, para se você ficar doente, não puder trabalhar, se você, sei lá, tiver algum problema, alguma emergência, ou se você perdeu o emprego, você tem, então, essa reserva aí, que pelo menos três meses de salário você tem. Pelo menos, né, o mínimo. O pessoal recomenda de três a seis meses. Depois que você acumular essa quantia, de pelo menos três meses, que vai ficar numa poupança, ou numa aplicação que você pode acessar imediatamente, né, com uma liquidez maior, que você pode pegar esse dinheiro a qualquer momento, aí você pode começar a aplicar o que exceder isso, quando passar dessa reserva, o valor dessa reserva, você começa a aplicar uma aplicação mais de médio e longo prazo. Como eu já citei aqui, talvez o Tesouro Direto, talvez CDB, alguma outra aplicação que dá uma rentabilidade maior e de mais longo prazo. Mas, o objetivo é esse, é você sempre ter dinheiro. Porque existe muita gente que ganha muito dinheiro, todo mês, e torra tudo. E, às vezes, fica até devendo para os outros. Fica até devendo. A pessoa ganha lá, sei lá, 20 mil reais por mês e gasta 25. Quando acaba o mês, ela está devendo 5 ainda. Então, gente, isso é absurdo. A pessoa fala, ah, mas eu não consigo guardar. Consegue, é falta de controle. Você tem que ter um controle, que eu já falei em outros vídeos também, sobre você fazer um controle do seu dinheiro. Você saber tudo o que você ganha e tudo o que você gasta, e eliminar gastos, né, os gastos mais supérfluos, aqueles que não são tão importantes. Mas, priorizar, pagar você primeiro. Pegar uma parte desse dinheiro e guardar. Quanto que é? Quanto pode ser isso daí? No mínimo, 10% do que você ganha. No mínimo, tá? O ideal é que seja 20% ou até mais. Tem gente que é bem controlada e consegue guardar 30%, 40%, até 50% do que ganha. Isso depende do controle de cada um e, claro, de quanto você ganha, né? Mas, é importante você pagar você mesmo primeiro. Senão, você paga todo mundo e você nunca tem dinheiro. Você trabalhou para os outros só, não trabalhou para você. Então, pense nisso, tá? Pague a você primeiro. Essa é a lição mais básica, uma das primeiras e mais importantes lições de finanças pessoais. E, se você gostou dessa dica, compartilhe com outros. Já aproveite e dá um joinha. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber minhas notificações. Valeu pela atenção, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho